A partir de amanhã começa o evento onde nós teremos a oportunidade de droparmos várias cartas super raras. E aí vocês ficaram empolgados? Eu acredito que sim, porque tem muitos corredores que não possuem todos os personagens e agora poderão ter a oportunidade de dropar cartas deles, embora eu ache um pouquinho difícil desbloquear. Mas pelo menos para subir level vai ficar mais fácil. Bem-vindos corredores e corredoras a mais vídeos no canal Sonic Playforce. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento. Ele tem uma duração de 18 até o dia 29, 11 ou 12 dias. Buguei agora para calcular na hora da gravação, enfim. Mas vai começar do dia 18 e termina no dia 29, né? Já que a gente sempre cancela o último dia, o dia 30, porque o último dia, né? Tipo, ele pega o dia 29 de manhã e termina no dia 30 de manhã. Então, o último dia sempre a gente ignora. Aí você faz o cálculo com menos um dia, beleza? E aqui está a listagem de todos os personagens que nós teremos a oportunidade de dropar baús deles especiais durante o evento e cada personagem vai dropar o seu baú uma vez no dia. E mudou o dia e aí vai atualizar e aí a gente vai mudar o drop do baú para o dia seguinte. Eu achei fantástico esse evento. E aí, vocês gostaram? Gostaria de ouvir de vocês também. Vamos comentar aqui um pouquinho mais que tem algumas adições e vamos especular porque eu não tenho certeza se vai ser isso ou não. Retrospectiva rápida. Consiga cartas do seu especial favorito. Durante este evento especial você terá a oportunidade única de coletar cartas para a maioria dos corredores especiais. Serão 12 dias de eventos especiais. Retrospectiva rápida. Cada dia terá um conjunto diferente de missões que darão cartas de corredores especiais específicos como o prêmio. Haverá também um presente grax na loja todo dia que conterá cartas para o corredor especial do dia. Ou seja, todo dia a gente vai dropar um baú gratuito lá na loja. Todos os eventos começarão às 7 da manhã. Às 7 da manhã já é Brasil aqui, agora eu esqueci. E duram 24 horas. Você poderá conferir as datas dos eventos e os prêmios abaixo. Então aqui já está informado os eventos. E aqui tem umas adições a mais. Reduzimos o tempo de atualização das missões de evento pela metade. Ou seja, será a cada 2 horas? Se for a cada 2 horas, show de bola. Então, isso vai agilizar bastante nós recrutarmos, principalmente para quem não tem. E aí já tem uma adição aqui. Reduzimos o custo em rings e estrelas vermelhas para atualizar as missões de evento. Hum, isso aí é show de bola, hein? Será que vai ser o quê? Arredondando para cima, né? Para pior outras hipóteses. Ao invés de ser 5, vai ser 3. Ao invés de ser 25, vai ser 13. Ao invés de ser 50, vai ser 25. Se pegar mais ou menos essa lógica, até 15 estrelas, eu repito, uma missão. Ainda mais que nós teremos várias missões para fazer durante o dia, né? Já que vai ser a cada 2 horas. Quem tiver o tempinho disponível aí, ou para quem já trabalha nos seus dias de folga, vai poder dropar bastante o corredor do dia. Isso aí vai ser fantástico. Estes dois bônus de atualização de missões ficarão ativos durante o evento inteiro. As cartas de ambas as fases do evento vão para um cofre A. Compre de uma só chave de cofre permite abri-lo em cada fase do evento. Aqui está querendo dizer que o cofre do Tails vai servir para todo mundo, beleza? Eu não tenho certeza, mas eu já tenho a gameplay de todo mundo aqui no canal, tá certo? Se não tiver, vocês deixam aí nos comentários. Talvez deve ter um ou outro que não tem um vídeo dedicado, tipo o Estor Tropical, que eu utilizo ele no vídeo de itens que atingem 3 pistas, por exemplo. E o Big Papai Noel saiu essa semana, né? Os itens que ocupam 4 pistas. Esses aí são os fantásticos. Aqui nós vemos que não teremos todos os corredores especiais, tá? O Jet Corta Gelo, ele não está aqui. O trio do filme, né? Que é o Sonic Bebê, o Sonic Adolescente, a Coruja, que eu esqueci como é que chama. Não está também. O Sonic Excalibur. Pelo que parece, é somente esses mesmo. Até mesmo eu acho que o Jet Corta Gelo pode ser, possivelmente, o próximo por causa disso também, né? Próximo corredor especial a desbloquearmos. Embora eu achei que seria a Wave e o Estor Tropical, mas parece que vai ser o Jet Corta Gelo. Pegando aí essa especulação, não estou garantindo nada. Aí você avalia como está a quantidade de rings aí, que a gente sabe que rings não são tão baixos assim. Só para quem não manja aí de levels mais altos, vamos dar uma comparação aqui para vocês. Para eu subir a minha cunha para o level 12, 400 mil rings. Cara, eu acho que deve ser tipo um mês juntando isso, sério. Se não tiver aquele evento que você dropa rings extras em missões, você não consegue ficar dropando isso daqui por mês não, velho. Por semana não, velho. É muito ringue. Para passar para o level 8, né? Que é onde a gente consegue mais um upgrade do Impulse, que é o mais importante. Olha só, 150 rings. Sei lá, você gasta tipo uns 300 mil rings para deixar algum corredor especial no level 8. Então fica ligado nisso daí também. Dropa os rings da galera, quem sabe algum sofre balanceamento no futuro, mas escolha sabiamente qual o seu corredor especial favorito. E desse evento, quais que você gostou mais dessas duas opções? Deixe aí nos comentários e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!